A expectativa para o jogo mais é tranquilo, porque o time do Brasil é ruim, nosso time é igual ao deles, só que nós temos o diferencial que é na arquipancada e não vai mudar. Eles param para nos ver, cantar, fazer festa e vão parar para nos ver de novo. Estamos todos reunidos desde cedo, nosso sentimento, só quem é pelota sabe, nós vamos dar show e daqui a pouco nós estamos invadindo aquele esquema.